O revisor de policiamento do CPR1 Tenente, qual são as informações que a polícia recebeu aqui nesse local? Se trata de dois indivíduos, já foram agidos, que estão penitenciais Que cometeram assalto aqui no bairro, no comércio E lá foram se prendidos, por segurança que estavam no local Houve troca de tiros e eles vieram em fuga Abandonaram a morte que estava aqui, essa morte não era que foi prendida E um deles veio a óculos aqui dentro da igreja E o outro foi preso aqui no local pela viatura do GTO E conduzido na delegacia de total, para postos legais Baleado? Baleado, foi para o hospital, e de lá foi para a delegacia para conseguir isso Queria dar informações se eles chegaram a consumar o assalto ou foi uma tentativa frustrada? Segundo informações escolhidas no local pelo pessoal da força tática Eles chegaram com sucesso, fizeram o assalto E aí E aí E aí E aí E aí